Fala galera da VOLTS, estamos aí mais um minuto VOLTS com o professor Gagnetinho, vice-campeão mundial, campeão sul-brasileiro e vamos ver o que o professor tem pra passar pra gente. Fala, professor. Tudo bem, tranquilo, Adriano? Qual que é a função de hoje? Então vamos passar esse regulamentinho básico aí pra galera que tá iniciando, posso que vai ajudar muito aí nos ROLTS da galera. Então beleza, vamos lá. Então a gente vai iniciar aqui na guarda, né? Então o parceiro lá vai fazer a postura pra fazer a passagem de guarda, a gente vai vir lá com os quatro dedos jogando lá pra dentro, é sempre importante que a gente abra a lapela pra entrar justo, a mão com a outra a gente vem puxando e puxa com as pernas também, jogando esse cotovelo sempre pra cima na hora da puxada. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui ó, dar um tapa, um tapa bem forte pra poder pegar o kimono, não vou com delicadeza não, vou lá ó, dou tapa, tá? Agora a gente vai vir aqui ó, pé no chão, bater, fazer uma saída de quadril pra lateral, torcendo, pegando estrangulamento, né? Se caso o adversário resistir, a gente continua o movimento, batendo o quadril pra lateral, indo pra montada. Então a gente vai continuar com a pressão, tá aí montado, chega aqui, a gente arrocha. Beleza? Então guarda fechada, abri, entrei, quatro dedos pra dentro, mão na lapela, puxei, quebrei a postura do meu adversário, vou dar a batida lá no meu cotovelo, peguei, pé no chão, giro, estrangulando, né? Se caso o adversário resistir, a gente continua arrochando, batendo o quadril pra lateral. Montando e arrochando. Galera da Volta, exposição muito boa, professor Sinisio Cascadrossa. Professor, onde que a galera pode te encontrar pra vim treinar aqui, professor? Então, minha academia fica ali na Avenida Senador Salgado Filho, no Gabirotuba, Avante Jiu Jitsu, né? A galera que quiser ir lá, é só trocar uma ideia no Facebook e a gente dá maiores informações. E também aqui, né, na Marechal Floriano, a academia do meu irmão, a gente sempre tá treinando junto. Então, é o mesmo time, é a mesma casa, né? A galera aí pode vir tanto treinar aqui quanto na minha academia tá em casa aí. Então, beleza. Galera, é isso aí. Não esqueça de curtir nossa página e seguir o nosso canal da Volts. E, professor, tem mais algum lugar aí que pode te encontrar? Algum telefone, algum site, alguma coisa? Então, é só me adicionar no Facebook lá, o Linho Campos Galetinho, né? A gente troca ideia lá, tá tranquilão lá. Então, beleza. É isso aí, professor. Obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Valeu, ossos. Ossos. Ossos.